Vou entrar agora na Avenida Hermes Fontes Uma das avenidas mais conhecidas de Aracaju Segunda-feira, meio-dia, né? Era pra estar um pouco mais notado, né? Estamos indo pra onde? Em direção a Orla, né? Saindo do bairro Luzia Indo em direção aos Jardins Luzia 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 Aqui em Aracaju E vamos mostrar pra vocês o percurso aqui Saindo da Hermes Fontes E em direção ao Orla de Aracaju Essa avenida aqui, ela vai dar acesso a um dos shoppings da cidade, que é o Shopping Jardins. Que é esse aqui, esse é o Shopping Jardins. Vamos dar uma entradinha aqui para vocês conhecerem o Shopping. Rock Pim. O Shopping Jardins. Livre-se de guardar seu ticket de estacionamento, em local seguro. A CIDADE NO BRASIL Tem várias entradas aqui no shopping Aqui a saída A Essa primeira que a gente tá chegando aqui A entrada e saída A gente passou pelo G Barbosa Que também dá pra entrar Aqui ó Aqui também é outra entrada No shopping você tem cinema Tem praça de alimentação Tem várias opções de loja também Tem parque pra criança brincar Essa aqui é outra porta de entrada do shopping também Que vai dar acesso O vídeo vai ficar um pouco grande Mas Tem razão também que o shopping Não dá pra percorrer Todo ele em um minuto Hoje é segunda-feira Doze horas Doze e dezesseis O que é o que é? O que é? O que é? O que é? E aqui já a saída Dei E a saída é E vamos já pegar saída aqui Do shopping Para ingressar a praia para mostrar a vocês O BK Já encostado aqui no shopping Aqui do outro lado do McDonald's Tudo pertinho Estamos chegando aqui no parque da sementeira Que fica esse aqui do lado direito Mostra aí A gente está tendo vacinação aí do Covid Olha o tamanho da fila Esse parque é muito bom Para praticar atividade física Para você passear com sua família É uma opção também De fazer um pique Dar uma caminhada Correr Ele é muito bonito esse parque É enorme É um pique E um pique É uma caminhada É uma caminhada E um pique É um pique Comprisar É um pique É um pique Muito bom A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL